Olha, então esse é um assunto muito pertinente, embora não estava na nossa agenda, nós estando lá em Curitiba, então de manhã cedo nós estávamos na Secretaria de Saúde e também partimos lá para a FETAEP, onde que estava o secretário da Agricultura, que nós tínhamos uma agenda com o secretário da Agricultura, porém surgiu um imprevisto e ele pediu para nós ir lá na FETAEP, junto com o Marquinhos Brambila, que é aqui de Capitão das Marques, o seu Cláudio Zene também estava lá, estávamos reunidos lá na FETAEP. Naquele momento, na manhã de quarta-feira, tinha uma reunião da Aquapar, dos técnicos da Aquapar com os nossos técnicos, nosso engenheiro, com a nossa secretária de Planejamento da Fiorinda, o Isaías, que é lá do setor rodoviário, na questão de algumas pendências que tem. Embora todo mundo saiba, esse é um sonho que vem lá desde lá de trás de 2012, essas casinhas. Então, para nós é uma alegria, assim, eu como prefeito, a gente poder concluir agora aqui. Embora vem desde lá de trás, mas vai ser, se Deus quiser, vai ser nesse mandato que nós vamos concluir essas casinhas. Até a questão de projeto. Projeto está lá na Aquapar, essa era uma dúvida, dúvida não. É um questionamento que o engenheiro Giuseppe até mandou uma mensagem, pedindo para eu ir lá na Aquapar, se tinha disponibilidade de eu marcar uma agenda. Graças a Deus, nós fomos lá na Aquapar, fomos recebidos pelo diretor Luiz Verlang, que sempre tem nos atendido, para a gente saber do projeto de patamarização, de drenagem e de abertura de ruas. Que o projeto ainda não, que estava ainda no setor, ainda está no setor de planejamento lá, para ser aprovado. Embora já está liberada a construção da casinha, onde as casinhas, a empresa aqui, nós já fizemos a limpeza da área de 72 casas, temos uma vala lá, onde foi tirada a terra no passado, onde a gente tem que repor, esse é o compromisso que nós vamos ter, que está repondo terra, que isso a empresa não é obrigação dela, é obrigação do município. Fizemos a limpeza das ruas lá, para a gente começar essas casinhas. Embora, então, o projeto vem longo, mas tem suas pendências. Então, ainda tinha essa pendência. Segundo o diretor Luiz Verlang, estaria sanando nesses dias. Que nem ele falou, ou vai ou racha. Mas eu acredito que, nos próximos dias, a empresa vai estar construindo. Então, nós estivemos lá em Curitiba. Esse é um sonho que já vem há anos. Capitão das Marques aí, infelizmente, há anos, a gente não conseguia estar fazendo moradia para a nossa população. Embora tinha as bases, que a gente deu continuidade. Parabenizar, mais uma vez, aqui a Câmara de Vereadores, com parceria do município. Lá em 2021, nós sentamos e parabenizar todos os vereadores. Eles pegaram a emenda positiva deles, e colocaram para o ano de 2021, onde nós iniciamos as casinhas lá no 7 de setembro. Se fosse o valor da Câmara, claro que tem que ter a parceria município, executivo e legislativo. Porque só o executivo não vai conseguir fazer, e nem o legislativo sozinho também não vai conseguir fazer. Então, o município entrou com o terreno, entrou com a infraestrutura, aportou um valor a mais, aonde que nós iremos poder atender 12 famílias. Por isso que eu entrei nesse assunto, porque tudo tem o critério. Então, o critério para aquelas famílias ganharem aquelas 12 casinhas, foi um critério que foi criado um programa, junto do município, com a Câmara de Vereadores, e aí foi alencado as pessoas que poderiam ganhar, por pontuação, por mérito delas. Não foi mérito do prefeito dizer, eu quero que dá para fulano e tal, não foi do vereador, eu quero que dá para fulano e tal, porque é a regra que a gente tem que seguir. E esse mesmo critério vai ser adotado na Coapar. Não é o prefeito, não é o vereador, quem dera que a gente pudesse chegar, para ter certeza, quanto eu, como os vereadores também, é o sonho de a gente poder dar uma casinha para cada um. Mas a gente sempre tem que ser verdadeiro. Infelizmente, a gente não vai conseguir, mas a gente vai estar conseguindo amenizar a demanda que nós temos aqui em Capitão das Marques, que hoje são mais de 700 famílias que não tem. Então, pensa 12 que os vereadores, conjunto com a prefeitura foi feito, mais os alicerces, são mais 10, são 22, mais 72, são 90 e poucos. Então, cabe a nós agora, correr atrás de outros recursos, junto com o Poder Executivo e Legislativo, para a gente poder também estar diminuindo essa demanda dessa lista. Mas o critério da casinha da Coapar é através da Coapar. Então, o que a gente pode fazer, eu, Executivo, como Legislativo, é a gente indicar. Você tem que entrar no site, se inscrever, colocar seus dados, informar, porque não adianta também a gente informar os dados errados, porque depois vai ter a confrontação. Você vai ter que fazer uma entrevista com aquelas pessoas que vão ser selecionadas. Mas então, para voltar um pouquinho o assunto das casinhas da Coapar, eu acredito, assim, só se der alguma zebra para não conseguir construir essas casinhas, está bem adiantado lá. Nós estivemos conversando junto com a diretoria da Coapar, ainda pediu se tinha mais algum assunto. Estão sempre portas abertas para a gente poder estar esclarecendo e mostrando para a população a realidade. Então, se Deus quiser, nos próximos dias, a empresa está fazendo canteirinha de obra lá, nós iremos sanar os problemas que cabem ao município sanar lá e para dar continuidade e começar as tão sonhadas 72 casinhas que já vem há anos aí, tantos outros prefeitos que passaram com o sonho e a gente, de repente, vai ter a grata satisfação de poder concluir. Isso não me deixa eu ser mais que os outros. Isso deixa que a população vai ser bem assistida e independente de quem vai ganhar. O importante é que aquelas pessoas que possam ganhar casinha, possam usufruir e viver cada dia melhor. Obrigado. Obrigado.